Muito bom dia. A última vez que fotografei Salgueiro Maia, esse valoroso e abnegado militar de Abril, foi aqui em Abrantes, na presença do meu querido e saudoso amigo, Presidente da Assembleia Municipal de António Bantos, mas também do outro meu querido e saudoso amigo, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, José Biocas, e é a estes três que eu me dirijo, também ao grande e saudoso amigo Manoel Dias, para um último apelo. Durante as últimas horas, os últimos dias, tudo fiz para que esta Chaimite, que se prepara para ser inaugurada amanhã como um monumento aos combatentes do ultramar, possa, a tempo e horas, os seus responsáveis reconsiderarem o motivo por que ela está aqui. Uma Chaimite, sem qualquer outra referência que não esta dos combatentes do ultramar, é um atentado àqueles que há 50 anos tiveram a coragem de por fim a uma guerra colonial, que de verdadeiramente disso se tratava. E eu, como militar de Abril, que então estava na EAPAM, a unidade que tomou de assalto a RTP, sinto-me ofendido e ultrajado. A melhor maneira de homenagear todos aqueles, e foram muitos que tombaram nessa guerra assassina do ultramar, e a melhor homenagem que podemos prestar a todos aqueles que já partiram, para além daqueles que estão vivos e que há 50 anos eles arriscaram a sua vida ao fazer essa data, ao promoverem essa data libertadora que nos restituiu a liberdade, amanhã eu peço, é um último pedido, tenho no meu carro os moldes que poderiam possibilitar que a intervenção da arte, a minha arte, modesta, eu sei, mas cheia de conteúdo, de sentido, de emoção, tenho no meu carro os moldes que poderiam fazer, tal como a Chamite que está em Mação e que vai amanhã, assinalará os 50 anos de Abril, com uma intervenção musical, e daqui vai uma palavra de apreço para a Câmara Municipal de Mação, que tudo fez para ter no seu seio esta ícone de Abril, porque ter aqui uma Chamite é evocar o 25 de Abril, a Chamite é de facto a grande máquina que pôs fim a uma guerra colonial, os jovens que como eu fomos para a tropa, no caso em janeiro de 74, tínhamos como destino final a guerra colonial, pois bem, esta Chamite, aqui colocada, sem mais outro, a referência é um atentado, é uma máquina de guerra, que aqui está para evocar a guerra, e não a guerra que foi feita ao regime colonial, ao regime que tanto falava das nossas províncias ultramarinas, do ultramar. Passados 50 anos é uma tristeza ver que uma autarquia socialista, uma autarquia em que eu votei dos meus camaradas socialistas, não aceitam reconsiderar e mudar o nome para Rotunda dos Cravos, ao Abril de Abrantes, o que quiserem que seja a revolução, nunca, nunca a homenagem aos combatentes do ultramar. O ultramar é um conceito do regime fascista que foi deposto há 50 anos, e aqui, ao dizer isto, eu quero fazer a homenagem a todos os que morreram nessa guerra assassínica colonial. Não reconhecer isto é uma tristeza que me enche a alma. Recorro às redes sociais, naquilo que elas têm de melhor, com a autoridade de quem, nos anos 80, participou e fez de Abrantes a capital das Rádios Livres durante 3 anos. Tudo o que era Rádios aqui veio a Abrantes, e fazer das Rádios mais um instrumento para pôr as pessoas a comunicarem entre si. Passados estes anos todos, aqui estou, em nome dos Cravos de Abril, a pedir aos meus camaradas, aos meus camaradas que reconsiderem e ponham, introduzam nesta homenagem o verdadeiro significado que ela deve conter. 25 de Abril, sempre. O que faz falta é fazermos o Abril que nos faz falta, na saúde, na educação, na habitação, no pão, tudo isso. Nunca, ou a evocação de velhos conceitos fascistas, a guerra do ultramar acabou, não há ultramar. Os povos das colónias estiveram na origem da libertação do nosso próprio povo. Vamos honrar a memória dos que assim fizeram.